Uhul, 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 Papai Noel está nesse domingo de Natal aqui ó, na Carro Fácil, a gigante do Iriniu, que tem pra você as melhores ofertas. Agora é a hora de trocar de carro aqui na Carro Fácil, Fábio, bom dia. Bom dia, Papai Noel, bom dia, família Joinvilense. É assim, é a última oportunidade do ano pra você fazer o melhor negócio numa empresa séria, uma empresa que é do Grupo Bariguí, a Carro Fácil, a gigante do Iriniu, com as melhores ofertas, troco na troca, a melhor avaliação do mercado, taxas imperdíveis, Papai Noel. Última chance, hein? Que maravilha, fostes um bom menino em 2017. Vou deixar você meter a mão no meu saco aqui, porque eu vou trazer agora as melhores ofertas. Olha só a primeira super oferta. Eu tenho pra você aqui na Carro Fácil, este grande Sigan Essence, este é 1.6, o ano dele é 2016, de R$ 47.900, por R$ 39.900, vale a pena. Agora, olha só este HB20, este é um Comfort Plus, 1.0, o ano dele é 2013, de R$ 34.900, por R$ 28.900, apenas R$ 28.900, não dá pra perder. Agora, olha só este Golf Generation, este é 1.6, o ano dele é 2005, tá impecável, vale a pena conferir. De R$ 25.900, por apenas R$ 22.900, só R$ 22.900. Agora, olha só esta Montana, é uma Sport 1.4, o ano é 2012, de R$ 31.900, por apenas R$ 27.900, eu disse, só R$ 27.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora, neste domingo, com a equipe de vendas da Carro Fácil, a gigante do Iririgu. Mais uma super oferta, Honda CR-V, esta é uma EXL, 4x4, o câmbio automático, o ano é 2010, de R$ 49.900, por R$ 44.900, apenas R$ 44.900. Agora, olha só este Volvo T5, é um 2.5 turbo, este é um 2010, tabela FIP, R$ 58.000, R$ 58.000, tabela FIP, aqui na Carro Fácil, R$ 49.900. Apenas R$ 49.900, não dá para perder, mais uma super oferta, Renault Sandero Autentic, este é 1.0, o ano é 2011, neste você vai dar uma pequena entrada, mais parcelas de R$ 589, só R$ 589, agora para fechar as ofertas da Carro Fácil, Nós preparamos para você, esta Suzuki Hayabusa, 1.300 cilindradas, é uma moto maravilhosa, o ano é 2008, de R$ 29.900, por apenas R$ 24.900, Fábio! Rô, 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 o melhor Natal definitivamente, está aqui na Carro Fácil. Estaremos abertos, Papai Noel, na semana agora, entre Natal e Ano Novo, com as grandes ofertas de Natal. Então, assim ó, muito obrigado por passar esse ano inteiro, aí dentro da sua casa, na sua telinha, e não perde tempo, é a última oportunidade, corre para a Carro Fácil, é gigante do Iririu. Faz um favor para mim, bota a mão no meu saquinho, joga uma bala para a garotada, joga uma bala para a garotada, porque o melhor Natal está aqui, ó! E aí